É a grande final da Copa do Mundo comigo, Gustavo Villani e o comentarista Caio Ribeiro já postos. Na expectativa por um grande jogo. Todas as emoções da final, você com a gente. Quanta emoção! Chegou o grande dia! Que ansiedade, Caio! Vencer uma Copa do Mundo é o maior sonho de qualquer jogador. É o sonho que vem de criança, que faz muitos começarem nessa carreira. Hoje, essas duas seleções têm essa chance. E o resultado só pode ser um grande jogo de futebol. A gente começa a desenhar a batalha tática a partir de agora. Time pronto, escalado. O gaúcho Alisson no gol. Thiago Silva é titular com marquinhos no miolo da defesa. Fred aparece com Casemiro no meio campo. E para fechar, mais um jogador, um atacante lá na frente. Caioba, depois do vexame em 14, o Brasil ficou devendo de novo na Copa do Mundo de 2018, não? Ficou sim, Villani. Mas em 2018 não foi vexame, né? Na eliminação por 2x1 nas quartas para a Bélgica, a gente tem que reconhecer os méritos do adversário. Aquela geração era tida como uma das melhores gerações do futebol belga. De Bruyne, Hazard, Lukaku. Era um time muito forte. Do outro lado, time também pronto, escalado. Neuer no gol. Suri vai começar com Rudiger no miolo da defesa. Rinabri vem para o jogo com Goretzka pelo meio. E o time entra armado com apenas um atacante. King Abdullah Sport City. Começa o jogo, apita o árbitro. Intercepta, chega bem. Renabri. Verde. Chega firme, limpo e tira. Recupera a bola. Vai conduzindo a bola. Liso, esperto, ele pula o carrinho. Pode vir, bola para a área. Bola para a área. Joga fácil, fácil. Neymar em campo, Caio. Quero te ouvir. Cracasso. Tem técnica, tem habilidade. Visão de jogo. Finaliza bem com as duas pernas. Jogador completo. Na hora, parecia na mesma linha, Vilani. Mas agora no replay, dá para ver que estava um pouquinho na frente. E o time vai para o ataque. Olha que eu vi a potencial no ataque. A defesa recupera. A defesa recupera. Antony. A marcação fica para trás. Gol! Para abrir o placar, Caio Ribeiro na grande decisão. E tomara que seja o primeiro de muitos gols. Tem tempo para isso. Nesse gol, ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa. E depois veio um cabeceio de quem sabia o que estava fazendo. Belo gol. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Vai descendo com a bola dominada. Carregando. Werder com a bola. Passou. Levou a melhor. Ele quase mata a galera do coração com o carrinho na área. Cortou. Pressão no ataque. Fica no meio do caminho. Defendeu. Atenção. Olha a sobra. Chegou chegando para afastar o perigo. Fred. Antony. Opa! Jogo parado. Impedimento claríssimo. Acha que é o Michael Jackson. Moonwalker. Manja, Caio. Aí calculou mal, né? Se afobou. Tinha que ter esperado um pouquinho mais para soltar a bola. Foi esperto. Se antecipou bem e cortou. Rinabri. Passa interceptado. Boa leitura de jogo. Sane com a bola. Certo. O goleiro manda para longe. Eu confesso que achei que essa bola fosse entrar, Vilani. Que defesaça. Aí não, Neymar. Neymar perdeu. Desce para o ataque. E eles perdem a posse de bola no ataque. Pressão lá em cima. E eles conseguem recuperar a bola. Faz a defesa, Alisson. Pressionou bem e cortou. Zané. Defendeu. A tensão está em jogo. Toca. A defesa corta. E a final está empatada, Galo. E com muito tempo no relógio ainda. Não dá para imaginar nada menos do que um jogo emocionante. Passou de passagem sem piedade. Como que sem perdão. Não teve medo de encarar a marcação e foi bem demais. Que golaço. O FIFA em forma. A bola volta a rolar e o placar é de um a um. Olha só o desembarque. Não, o bote precisa. A bola está viva ainda. Final do primeiro tempo. Tudo igual. Até aqui. Um a um. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Apita o árbitro. começa o segundo tempo. Já tem bola rolando. E eu quero ficar de olho para ver se vem alguma surpresa por aí. Timo Werner E aí 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 O corte E aí E aí E aí E aí Coletireiro E aí Eu tava quase cantando Caio Essa aí passou Essa aí passou Essa aí passou Vai 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 Passando Essa não foi não Essa ele pegou Vai 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 Ele pegou Casemiro intercepta o passe Vai bem Esse é Vini Júnior Pode vir o lançamento Gol Para ampliar a vantagem na grande decisão. Dois gols de vantagem. Está aí o replay do gol. Começa com uma bela bola alçada na área. E daí foi só questão de dar aquele totózinho por cima para encobrir e fazer o gol. Mostrou muito recurso na finalização. Faltou um pouco de atenção na hora de se posicionar dentro da área. O time acaba desperdiçando um bom ataque. A marcação vai pressionando na saída para o jogo. Olha só. Ih, rapaz, pegou feio. É falta. E vem cartão amarelo para ele. Joga pendurado. Tem que tomar cuidado. Não dá para ter dúvida. Carrinho claramente faltoso. Sane. Kimmich. Kimmich. Goretzka. A marcação chega junto. Neymar, olha o gol. Defesaça do Neuer. Boa bola enfiada. Corta a defesa. Foi bem, estava ligado. Vinícius Júnior. Pode partir. Tem espaço para isso. Cruzou. Quem é que chega? Mais. O goleiro pega a bola com segurança. Apresa. Havertz. Sané. Sané. Passou mal. A defesa retoma. E por aqui teremos mais dois minutos de acréscimo. Zané. Lá vem o escanteio. Kimmich cobra o escanteio na área. Vai no limite. Arrisca o carrinho dentro da área. Ai, ai, ai. Se erra, é pênalti. Apita o árbitro. Acabou. Campeão do mundo. Acabou. A Copa do Mundo é dele. Olha a felicidade desse grupo, Vilani. Olha a explosão de alegria por ter alcançado o grande objetivo dessa seleção. E agora podem bater no peito e dizer, o mundo é nosso. Tristeza de um lado, mas muita, muita alegria do outro. Que final de Copa do Mundo. Os atletas vão chegando ao grande palco montado para o momento máximo. Vai subir a Copa do Mundo. A Copa do Mundo tem dono. Uma festa que não tem dia para acabar. É um dia eterno, um dia histórico para cada um desses caras. Linda a festa. Jogadores vão se confraternizando. Vão colocando para fora todo o sofrimento de uma caminhada. É agora. É agora. Quero ver, quero ver, quero ver. Subiu a Copa do Mundo. Campeões do Mundo. Uma festa que não tem dia para acabar. Um dia para a eternidade. É para sempre. Na chuva de papel picado explode a arquibancada. Linda, linda, linda festa. Um dia para a eternidade. Todo mundo ali, posando para a foto oficial do título da Copa. Olha a bagunça. Tem muita vibração. Mas o que importa é que está todo mundo feliz demais com essa conquista.